Bom gente, está aí Angema e Gisela o que é que elas estão indo fazer? O que é que vocês vão fazer? Quando a gente vai ser mais que tem coragem, né? Vamos começar logo o vídeo, né? Gente, a gente está aqui para fazer um vídeo aí para vocês Estou já dizendo como eu faço sempre no meu canal, né? Exato E o vídeo de hoje vai ser um desafio entre eu e minha velha Uma coisa que nós nunca fizemos Nós vamos tirar um enxu... Como é o nome do enxu, pai? Enxu cabeça de gato Cabeça de gato Não é o verdadeiro Cabeça de gato Só que ele é mais valente do que o verdadeiro Olha, eu não estou preparada A única cor que eu tenho foi a minha brusa Tanto que eu estou hoje até sem calça Mãe também de bermuda normal Porque nós estávamos aqui sentados até as cadeiras que nós estávamos aqui O pai desafia nós Mãe também dizendo Eu sou mais corajosa do que Gisele Ela disse, pois então pronto, vamos tirar esse enxu E aí, mãe está disposta aí? Estou disposta Quem será de nós duas que vai tirar? Vamos ver quem tem mais coragem, né? Vamos ver quem vai ter mais coragem para tirar Que eu digo que eu sou mais corajosa do que mãe E eu que sou mais corajosa Vamos ver quem das duas vai conseguir tirar Vamos ver quem vai correr primeiro Então eu estava sentado aqui, ó Gisele veio para cá como ela veio toda tarde, né? Aí foi eu dizendo que tem um enxu ali E eu ia tirar essa semana Ela disse, não pai Eu tiro esse enxu aí brincando Ela disse, ah, eu sou mais corajosa do que tu Então ela disse, pois então bora ver eu e mãe Aí ficaram nessa... Então, gente, é ali bem próximo De trás de Gisele Bora Eu vou filmando... Essas patas, gente, que nós estamos É para se for correr Porque tem muito... Sim, e elas vão tirar esse enxu, gente Chamam enxu cabeça de gato Elas vão tirar esse enxu É com uma bostinha de gato só É, eu era a primeira vez Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Como é que faz? Tipo assim, se já chega logo vai ter que dizer como é, né? É Então... E lembrando também Eu fiz um vídeo aí tirando um enxu É... Aí tem muita gente que diz Não, mas esse enxu aí estava seco Ele não estava, gente, seco É porque quando ele vê fogo Ele entra... Para dentro E a bostinha de gato, ó Aqui já tem um... Vamos arrumar uma bostinha de gato seca, vamos? Essa aqui é seca, não é? É Pega, pega essa daí Essa aqui é? É É Vai, vai, vai Pode ir lá para lá tem, vai de Zé, ela já está com medo, gente, ó Tá bom, Zé Estou com medo, eu estou assim Como é que você diz? Olha, Zé, ela tem uma também Tem que parar já com medo, Zé Estou assim porque ela tem medo Aqui, Zé, lá Aqui tem uma, Zé, lá Tem uma cor que dói Não chegou nem, pai Essa daí É Tá, tá Olha aí Tem uma certeza? É, vamos embora Vamos arrumar esses rios aqui Estou com medo, olha aí Eu sei que vai ter gente Deixou as mulheres aí Não, foi elas quem quiseram, né Elas foram logo dizendo Pode ir, vai de caminhão Elas foram logo dizendo Não, quem tira é eu Outra disse quem tira é eu E elas disseram Eu sou mais corajosa do que mãe Ficaram naquele jogo, né Então eu digo Para ser corajoso Tem que dizer e fazer Aqui, ó Para deixar aí É Pode entrar pra cá Onde é, hein Pode descer Então, gente Elas vão tirar só com a cabecinha Com a bostinha ligada só Esse eu vou mostrar Porque nós estamos bem de tardezinha O sol Ó, nós estamos bem de tardezinha, né O sol lá não está Então esse aqui Ele vai estar cheio de aberto Aquele lá Porque nós estamos bem de fundo Pode ir, vai, vai, caminha Olha aqui, gente Me enxurreia aqui, ó Olha, gente Quem vai ter caralho, Zé? Olha aqui Mãe, será que a senhora sabe? Mãe, será que a senhora sabe? Olha, gente Como é que ele está aí, ó Mostra aí, irmão Sai, cachorro Sai, cachorro Olha aí Como é que ele está ficando diabinho Então vamos ver, né Se essas mulheres têm coragem mesmo Vamos para lá, vamos Vamos Eles vão assanhar Vamos para lá, vamos Vê que eles assanhar Que eles vão ver o que é bom Não, aí é pior Vai, pretinho Vai, pretinho Vai, pretinho Vai Acho que está Deixa eu ver a cor daqui de vocês Tá, está normal Bom, gente Eu vou acender aqui a bostinha de gado para elas É... Anjelma, fica filmando aqui É para a carreira Vou filmar aí Mas... Deixa eu avaliar logo um negócio aqui Ó, ela está com medo, cara Avaliar por onde é que eu vou correr Olha, gente Eu vou acender aqui essa bostinha aqui para Anjelma Eu acho assim, não sei, né Espera aí Porque assim, pai Não tem a gente... Olha, Anjelma É, pai A gente chega como é Está focando por causa do sol É como é, hein, pai Hum Como é que a gente chega, tipo assim Tu já está com medo Nem chega o pé Chega assim como é, hein, mãe Assim Vamos chegar Chegar chegando, né É Pode mostrar, viu Só basta uma Com essas duas, né Não Cada cá com uma Cada cá com uma Que é para ver quem vai correr mais Espera aí, filma É assim Quer se vir na cara, hein, mãe O que você não faz Eu vou mais pertinho Para mostrar as abeias, não Tu já mostrou Eu estou me admirando Porque a mãe está corajosa desse jeito Ai, menina Oi, rei Está vendo? Você me disse Ela me disse que Ela é corajosa Eu estou mais meiosas do que mãe, gente O que é essa bostinha aqui? Eu quero Eu quero Pode ir soprando aqui, mãe Não, eu não vou agora, não Pode ir soprando Sopra a bostinha, Gisela Pode ir soprando Porque ela está acendendo Enquanto a macia sopra ela acende Tem que ficar soprando toda hora, né? Vamos ver quem vai correr primeiro É, Gisela Tô ficando meio aprendida de ter desafiado, mãe, já Tá vendo aí? Não quantifica, não Mas a zerra medrosa sai mais vantajosa do que a corajosa Pois então Já está saindo fumaça Já está saindo fumaça Só um pouquinho fumaça Pronto, então Já está saindo fumaça Está só pronto E pronto Bom, gente, está aí as duas Pronto, aí como é que faz? vamos para cá, vocês tem que estar aqui, olha o trupo caí é porque eu quero sair assim, com um cantinho que eu estou olha gente, eu estou indo aqui na frente vejam a gente está aqui, está o cabecinho, vou logo assanhar para elas logo não, vai não vai assanhar de jeito nenhum, mas vai assanhar aí é para o pessoal que gosta de dizer não, o enxudo não tem abelha não, volta de abelha é assim, é só essa plantinha aqui eu aconselho para afirmar da pedra vou apertar no canto que eu vou correr peraí, deixa eu ver se está normalzinho aqui olha, está aí, elas duas aí vamos ver quem é que chega primeiro tem que chegar assoprando vai, ela também encosta perto também vamos ver se elas tiram mesmo tem que assoprar tem que assoprar o enxudo não pode ver a bia o enxudo não pode ver a fumaça chegou mesmo já está entrando, tudo para ver já abriu olha gente, olha olha, ela está entrando, está vendo? acho que está um pouco de calma eu estou achando que elas estão querendo mesmo você está com medo está se esplendendo está não está não você quer abrir? está voando? é, você está com medo? eu estou com a fumaça, ela vem assim, deu? tem um ano que vai, não é demais? tem que ter cuidado é, ela já está se esplantando gente, chegaram junto mesmo será que essas deus meias são corajosas? vamos fazer assim, né? melhor assim, não é, Gisele? vai se apagar pai, o senhor tem certeza sim que quando a gente está assim não tem? para, como é que você está tirando a beia com medo? ela está rodando nós, olha aí eu pensei que elas iam estaria para fazer assim vai, chega nesse chupro para ver que ela mostra que tu é chega mãe, mostra para fazer assim ae, muito bem, Gisele só não quebra ele muito não bom, gente, aqui nós estamos dentro do nosso terrenozinho na frente da nossa casa a Gisele já chegou junto já, a Gisele está com a mão no ombro da Gisele com medo olha, ele botar fogo no bichinho perra para quem te quer, hein? bom, aí ele já foi tirado já olha, gente, ele já foi tirado já não adianta mais mexer olha, gente, a distância de lá de casa para cá olha, a Gisele, olha olha, toda a beia aí, olha olha só, se tem um melzinho em cima tá bom, Gisele não quebra muito o bichinho não só com tudo devagarzinho isso aí a beia, a Gisele já dispara, quer ver? não, pai, sim, elas estão aí dentro, é? olha só se tem mel, é, Gisele não sei dizer, né? se você tirar, você vê, né? já tem, né? já estou vendo aqui, não? não é melhor não, não? é, Gisele olha aí, a capa aí, Gisele porque senão, Gisele, você vai destruir o bichinho você acha que tem, Gisele, não? a beia tem, né? tem não, né? a beia, por enquanto tem não, né? deixa eu ver tem não tem não tem não tem não bom, gente, tiraram aí o enchu a gente não vai... tá bom, Gisele? para tirar, vai tirar a fumaça deixa eu criar é, mostrando para vocês olha aqui como é que eu vou mostrar elas cutucaram, gente, ó mas estava cheio está cheio da beia olha aí, como é? é, porque a gente fez um vídeo aí e teve muito comentário olha isso aí, não é ainda hoje está tendo comentário é ainda hoje está tendo comentário desse vídeo não, não tinha beia, não não sei o que né? então, ó você vê que nós temos bem de tardezinho deixa eu falar se ele tem mel olha aí tem direitinho tem? tem, tem o melzinho tem? tem olha aqui como é que ele está com mel aqui fica grosso de mel vamos tirar logo gostei gostei de mel já comecemos vamos tirar deixa eu ver aqui vamos puxar ele está cheio de mel aqui tem, tem? tem não, é muito pouco o mel muito pouco vamos deixar o bichinho aí pode ser aquilo, né? então, olha aí as duas as duas corajosas, né? tem, né, Gisele? tem, agora tem coragem quem mais tem coragem sou eu é aí nós tem para achar outras nós dois tira só para tirar é, né? é assim, né? não de italiana, né? olha, as abel olha, eu, é top agora está cheio nós não estamos voltando para casa bom, gente e depois é, o que vocês têm para dizer aí? vamos arrumar outro, né? arrumar outro em chuva que não seja de italiana mas assim eu tiro e vamos mostrar aqui dessa vez eu pensava que depois que a gente botava fumaça elas vinham na casa da gente mas assim está enchendo de abel ela está com medo ela está com medo não, mas é porque está enchendo de abel é porque está cheio agora elas foram ligeiras a gente está até bem aqui passando ela está bem de tardezinha, né? bom, rapaz, o ruído é isso aí, gente elas toparam, né? bicho, está ficando agora cheio agora está começando a sair está vendo? aí, gente, acabou a fumaça olha como é que fica aqui para botar mesmo aquele jeito demais é, gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? elas tentando tirar esse chuva e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau